Lara Croft... Ah, meu amor! Pelo amor de Deus, né? O que é isso? É muito legal esse trabalho. Também eu não sou a única, né? A dubladora dela, mas... Mas foi um momento muito bacana, porque foi um momento que eu trabalhava na Ebert, isso tem muitos anos, mas também trabalhava na VTI. Que era um acontecimento, né? Que era um acontecimento, cara. Eu tinha duas carteiras ou melhor, eu tinha duas assinaturas... Eu fui contratado em um período em três casas. Nooo... Herbert, VTI e Double Sound. Double. Que era um acontecimento, que geralmente tinha a questão da exclusividade. Olha... Não tinha a questão da exclusividade, gente. Não. Geralmente as pessoas não faziam. Mais ou menos. Mais de contratos? Mais ou menos. Mais ou menos. Além das três contratadas, a gente trabalha em VTI virtual também. Sim, sim. Não, sim, mas não tinha. Não. Mais ou menos. Tudo de mentira. E aí foi exatamente nessa época... Nunca entendi. Mas tudo bem, já passou. Gente, eu era muito pequena, eu tô entendendo agora. Eu trabalhava... Eu era contratada da Ebert e fui contratada na VTI, que eu fiquei, assim, super feliz. E aí pintou um teste pra eu fazer e eu passei pra fazer ela, cara. Porque era pra televisão. Tinha essa coisa na televisão, avião. Tinha uma coisa, assim. Tinha uma coisa, certo. E aí eu, cara... Homem-vídeo, né? Homem-vídeo, né? Só um filme. E aí eu passei no teste e fiz ela. E aí vieram outros filmes da Angelina Jolie. Eu também fiz lá na VTI. Cara, eu acho um match incrível. Eu acho um match incrível. E foi, assim, maravilhoso. Foi um momento, assim, muito bacana na VTI aqui. Uma das maiores músicas da minha vida. Ai, que bacana. Acho que de muita gente, né? Ela é incrível, linda demais. E eu acho que essa voz da minha mãe... É. Ela casou direitinho. É, casava. A gente olhava pra ela e falava assim, quando ela falava... Exatamente, você ia junto, assim. É assim mesmo. Exatamente, cara. Eu acho lindo. E a VTI foi uma casa muito importante pra mim. Muito, muito, muito. Muita coisa bacana que eu fiz, sabe? O que que era falar com ele, né? Ele ia lá. O Assis. O Assis. O Assis. Ah, muita coisa boa a gente viveu, né? Muita coisa boa. No momento onde a gente dividia a bancada. No momento onde a gente tinha mais tempo junto. Mais tranquilidade. Mais tranquilidade, né? Era um outro ritmo, né? Nossa, tinha a Célia. Tinha a Célia Guimarães. Era um outro momento, assim. Outro ritmo de trabalho. Tanto que a prova disso é que a gente lembra de nomes, né? A gente lembra de nomes. Tinha a Valéria da época. Nossa, a Valéria total, cara. O Paulinho. O Paulinho. Paulinho. Olha, 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 olha. Tá igual. Paulinho. Igualzinho, eu também encontrei uma vez. Oi, Carol. Uma vez que eu encontrei com ele, fiquei impressionada. Ela precisa ir me fazer manchegos. Que legal. Era isso mesmo. Então, assim, foi um momento muito bacana, né? A gente lembra dos nomes porque tinha tempo pra isso. Tinha tempo. Nossa, é verdade. Tinha tempo pra isso. Tinha tempo. A gente se olhava, a gente ficava no pátio da Elis. Cara, tem uma história muito legal. Eu já fugi de casa. Eu tenho história. Olha, se você abrir essa parte, essas partes aqui, ferrou, hein? Eu fugi de casa e sai pra onde eu fui? Pra casa da Mariângela. Porque a gente era tão pessoal, né? Naquela época. Seu Porto Seguro foi... Foi Mariângela. Mariângela cantou. Eu fugi de casa. As minhas maiores queima. Tipo, minha mãe não vai saber onde eu tô. Eu vou fugir de casa e nunca na vida ela vai saber onde eu tô. Pra onde eu fui? Mariângela. Mariângela. Na rua Uruguai. Tipo... Tipo, ali... Lonjão. Lonjão. No mesmo bairro, inclusive. E Mariângela acolheu. Não, e a Mariângela ainda fez o tipo, não, beleza. Falei, ai, fugi de casa. Eu era muito grudada com a Gabriela na época, né? A filha da Mariângela. E falei pra ela fugir de casa. Ela falou, não, pode entrar. Ela ainda botou uma cerdapilha. Pode entrar. Tá tudo bem. Fiquei lá. E assim, muito mais velha, que eu fui entender o desenrolar. Falei, gente, óbvio. Porque ela botou pra dentro. Alô, Sari, óbvio, né? Assim. É, vamos... O que que tá acontecendo? Sari aqui, filha. Vai aí no banheiro. Sari, óbvio. É lógico. Porque na minha cabeça é, caraca, estou aqui fugindo. Que fantástico. Verdadeira aventura. Exatamente. Jamais ser encontrada. Esqueci o dia. Minha mãe vai pagar tudo. Porque... E a gente tinha um momento... A gente tinha também... Várias coisas aconteceram. A gente tinha a coisa de celebrar o aniversário de alguém, né? A gente tinha a mania de ir pra Quinta da Boa Vista. Nossa. E fazer piquenique, meu irmão. Que era fantástico. Piquenique. Então a gente juntava... Foi o Jardim Zoológico. Jardim Zoológico. A gente não ia ao Jardim Zoológico, porque a gente não tinha tempo. Porque a gente ia... Pra descer de... Sim, esquibunda. Esquibunda. Brincar de pique. Queimado. Mas a gente juntava assim, 80 pessoas. Acho que a gente era da pra uma família ainda. Eu acho. Eu acho. Se a gente cavucar mais, hein? Então, assim, era maravilhoso. Esse também foi o momento da dublagem, né? Que a gente conseguiu... Reuniu uma galera muito bacana. Sim, 80, 120 pessoas da dublagem. Muito bacana. É um grupo enorme. Porque além dos dubladores, a gente levava família. Basicamente impossível. Então a gente levava família também, né? Então, por isso que montava um grupo assim enorme. Pra eu juntar dois aqui no Desfoque, já foi uma loucura. Não, e é isso. Acabei conseguindo quatro. É verdade. Olha que bacana. Ah, toca aqui. Muito bacana. Bravo, 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 bravo. E aí a gente conhecia a família toda. Que levava marido, mulher, mãe. Exatamente. Tinha essa coisa. Cara, era muita gente. Tanto que as pessoas conhecem as minhas tias. Minhas primas. A galera conhece. Acaba conhecendo, né? Sei lá, Flávio, Priscila. Todo mundo conhece a minha família. E conhece a família do outro. Que maneiro. E teve um lance muito legal, pegando esse gancho de... O pessoal também tem muita dúvida e pergunta muito isso nos eventos, inclusive. É... Rolou o casamento da Mayra Góes e do Marcelo Garcia em Juiz Fora. Eles são... Ela é Juiz Forana. E a família... A minha família, parte da minha mãe, é Juiz Forana. E a gente foi convidada e tal. Eu falei, Mayra, se você quiser, a gente tem casa lá de vários tios e tal. Cara, pararam dois ônibus. Eu achou um ônibus na nossa rua. E, assim, 60 pessoas se alojando nas casas dos nossos tios, lá em Juiz Fora, pro casamento da Mayra. E aí, a minha família foi pro casamento da Mayra. Sabe essas coisas? E a Mayra, até hoje, apaixonada pela minha tia e tal, se mantém em contato. É incrível. Muito louco. Que não existe mais hoje em dia. Não tem isso. A gente não tem mais esse... A Mayra é sempre uma conversa muito boa. Eu começo a conversar com a Mayra, sempre assim, escreve uma frase. Aí ela responde outra frase. Aí a frase vai aumentando. Aí a gente começa... Então, amiga, aí começa o áudio. Aí daqui a pouco a gente se liga. Muito bom. Que bacana, que gostoso. Coisa que a gente não faz mais, né? É ligar pro outro, né? Ouvir o outro. Exatamente. A Mayra é muito, muito... Não sei se vocês veem, Geu, depois se puderem ver o podcast dela aqui. A gente viu um pouquinho. A gente foi vendo pinceladamente, porque... Mas a gente vai parar pra... Foi um acontecimento em Juiz de Fora, na minha família, o casamento da Mayra. O casamento da Mayra foi lindo. Foi lindo, foi lindo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto